Baterias recarregadas logo cedo e com energia suficiente para brincar o dia todo. Os alunos da educação infantil, primeiro e segundo ano do Colégio Unifev, tiveram um fim de semana bem diferente, com atividades voltadas para a brincadeira e interação com os amigos. Criamos estações de brincadeiras para eles terem uma manhã que celebre o brincar, uma data tão significativa que isso também contagie as famílias, que os pais possam brincar com eles em momentos que o brincar favorece muito a criação de vínculos e o desenvolvimento infantil de modo geral. A parceria entre o Colégio Unifev e os cursos de Pedagogia e Educação Física resultou numa manhã de boas risadas, fôlego, muita coordenação motora, imaginação e até gingado. Brincar é uma das melhores formas de aprender e também de criar boas memórias. Para o coordenador do curso de Pedagogia, momentos como esse são necessários na rotina das crianças. Foge um pouco daqueles que eles têm no cotidiano, que é muito importante, mas isso cria memórias afetivas importantes. Então, brincar é muito significativo para a criança e quando eles têm esse momento, para eles experienciarem junto com outras turmas que eles não têm contato direto no dia a dia da escola, favorece e muito o desaumento das competências socioemocionais, inclusive. A ação também promoveu um resgate às brincadeiras antigas e que estão um pouco esquecidas pela criançada atualmente. Após um período de aulas online e exposição a telas de celulares e computadores, é hora de colocar o corpo em movimento. Para a Júlia, aluna do sétimo período do curso de Pedagogia, a ação é essencial para a formação das crianças e também para essa troca feita com os universitários. E é muito gratificante ver as crianças estarem brincando, se divertindo, porque é até através do brincar mesmo que a gente aprende, que a gente traz coisas bem importantes e significativas para o nosso desenvolvimento da aprendizagem. Então, ver as crianças brincando, se interagindo, e tanto os alunos de Educação Física e Pedagogia presente é bem bacana para esse todo desenvolvimento.